Com os seus trajes esvarridos De ar conseguido Todos enfeitados Levam vasos com marido Vestidos aos ricos E cabos encarnados Cavalha marcha E o povo acha que marcha Como é o meu dia Nas festas populares Dançam aos mares Ou em tal alegria A baila marcha E o povo acha que marcha Como é o meu dia Nas festas populares Dançam aos mares Ou em tal alegria Pertencemos E o povo acha que marcha E o povo acha que marcha Como é o meu dia Como é o meu dia A baila marcha E o povo acha que marcha Como é o meu dia Nas festas populares Dançam aos mares Ou em tal alegria Ou em tal alegria Ai, 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 ai Venham ver Para ninguém Esquecer Esta mocidade Que vai a cantar Com a música Com a música Com a música Por esta bela Cidade Cavalha marcha E o povo acha que marcha Com a música Com a música Nossa senhora Pfing Porter statistically E o povo acha que marcha E o povo acha que marcha Cidade Colys Eventually Inventura À Loa Pilares dançam aos mares ou em tal alegria Nesta marcha que marcha, são todos participantes Nestas festas populares, dor nascerá ao seu amor Como o seu esplendor, são todos exemplares A barca marcha e o povo acha que marcha Com ganha-dia Nas festas populares dançam aos mares ou em tal alegria A barca marcha e o povo acha que marcha Com ganha-dia Nas festas populares dançam aos mares ou em tal alegria Estas festas populares, cidadinas seculares Para nós não são segredos Marchamos com alegria, tem muita simpatia Estas festas de São Pedro Levo um cravo e manjerico em casa que não fico O povo é na marcha a cantar Levo um arco com balões, desenhando corações E a música a cantar Esta marcha vem para a rua A alegria continua Cada vez com mais prestígio Pertence esta cidade Com gente de terceira idade Da cidade do Montijo Esta marcha vem para a rua A alegria continua Com muita animação Apesar da nossa idade Sentimos muita vaidade Sempre desta geração Pertencemos aos reformados Nós somos prestigiados Dá-nos força para vencer Estamos muito orgulhosos Também estamos vaidosos Que ao Montijo pertencer É a marcha da cidade Digo com sinceridade Com alma e com paixão Temos feito muito progresso E a muitas colas peço Para alegrar o coração Esta marcha vem para a rua A alegria continua Cada vez com mais prestígio Pertence esta cidade Com gente de terceira idade Da cidade do Montijo Esta marcha vem para a rua A alegria continua Com muita animação Apesar da nossa idade Temos muita vaidade Sermos desta geração Estes festas populares Estas festas populares Cidadinhas singulares Para nós não são segredo Mas chamamos com alegria Temos muita simpatia Estas festas de São Pedro Levo um cravo Levo um cravo e um manjerico Em casa que não fico Eu vou na marcha Eu vou na marcha a cantar Levo um arco com balões Que ensinando corações E a música a tocar Esta marcha a cantar Esta marcha vem para a rua A alegria continua Com muita animação Apesar da nossa idade Temos muita vaidade Para a marcha Para a marcha do sete reprelados E pensamistas do Montijo